E aí rapaziada, beleza? E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu tô começando o vídeo aqui em pé só pra fazer um teste com a câmera nova, porque depois de 6 anos eu comprei uma câmera. Pela primeira vez, né? Demorou um pouquinho só. Então fazem 6 anos que eu gravo vídeo pro YouTube e é a primeira vez que eu compro uma câmera. Todos os vídeos que vocês viram no canal aí com o celular, todos os vídeos. Eu vou até mudar o ângulo aqui que eu gravo os vídeos, geralmente eu gravo os vídeos ali. Bom galera, se tiver um pouco torto a câmera, desculpa, tá? Eu só tô fazendo um testezinho mesmo aqui. E hoje eu quero reagir com vocês a algumas músicas que eu vi no em alta do YouTube de Portugal. Faz um bom tempo que eu não reajo a música de Portugal e eu quero fazer isso aqui com vocês. Só que hoje eu não vou reagir no computador, eu vou reagir aqui no celular. Outra coisa, se você quiser saber qual câmera eu comprei, você só vai saber lá no meu Instagram, que tá na descrição, Thiago Leandertics. Quem segue lá no Instagram já sabe qual câmera que é, então dá uma conferida lá e segue lá também. E eu tava vendo aqui no YouTube do celular, ele não mostra o em alta de Portugal, ele só mostra o em alta do Brasil. E eu não sei configurar pra botar o de Portugal aqui no celular. É, eu não sei, eu não sei. Bom, eu vou olhar ali no PC as músicas que estão em alta, que dá pra ver daqui, e eu vou pesquisar e ouvir aqui no celular, tá? Outra coisa, eu não vou botar a música inteira pra vocês pra não dar copyright, então eu vou colocar uns 10 segundos, 15 segundos. Provavelmente o vídeo nem vai ser monetizado, mas só pra não dar problema nenhum, beleza? Bom, a primeira música que tá em alta em Portugal é do Wet Bad Gang, bairro. Eu já ouvi uma música deles aqui há um bom tempo atrás, então vamos ver essa daqui com vocês. Lembrando, só vou botar 10 segundos pra vocês, mas eu vou ouvir a música inteira aqui, beleza? Nem sei por que eu tô com o fone, né? É bom vocês escutarem juntos. Ô, louco, já começou o negócio assim, mas cinematograficamente. Opa, começou. Violãozinho. Olha o elefante. Nossa, mano, olha a edição disso. Mano, curti demais, curti demais. O Wet Bad Gang, bairro, eu tava vendo ali no YouTube, tá em primeiro no em alta de Portugal, mano, e merecido. Cara, que edição louca, mano. No início ali, o cara vai soltar, tipo, a batida assim, já muda com estrela no fundo, como se fosse o universo. Mano, que louco, demais, mano, eu gosto demais do Wet Bad Gang. Não escuto todo dia, mas eu gosto, mano. Tem uma música deles lá que fez o maior sucesso, que eu curti pra caramba. A segunda música que tá em alta de Portugal é do Kevinho, mas eu já escutei a música do Kevinho, então... E aqui é pra gente escutar a música portuguesa. Então vamos ver a outra que tá em terceiro no em alta de Portugal. A outra música aqui que tá em alta de Portugal chama That's B e DJ Tellio, Meu Ego. Vamos ver essa música aqui, que é daqui em português. Só uma batidinha do DJ Tellio. Caraca, curti mais uma, velho. Curti essa música. O toquinho é bem, tipo, padrão do DJ Tellio, né? Apesar que eu só ouvi uma música, eu acho, dele. Uma ou duas do DJ Tellio. E é sempre com esse toquinho, assim, mais de mexer, sabe, pra galera dançar mesmo. Essa eu curti também. Curti a primeira lá do Wet Bad Gang e essa. A outra que a gente ia reagir é inglesa. Eu nem coloquei aqui pra vocês, porque eu não ia entender nada. Então, né, eu falei, não, melhor não colocar, né? A outra música que tá em alta aqui em Portugal chama No Money, o Meu People Hiss. Fit Hollywood, junto com o Hollywood. Vamos ver essa música aqui também. Tá em alta em Portugal. Então, bora escutar mais uma aqui pra gente... Ver se a gente curte. As duas primeiras, eu curti a primeira, hein? Meu people hiss, fica tendo a codice. Manda pra gastar no carne, se faz. É o Hollywood. Cara, que da hora, mais uma música. Bom, galera, eu vou deixando aqui só quatro músicas que a gente reagiu, porque esse vídeo é mais pra mim testar a câmera mesmo. Eu queria fazer, reagindo com vocês, que faz muito tempo que eu não vejo música de Portugal. Que, assim, que eu pesquiso, né? Porque tem uns caras que eu já acompanho. Mas que eu pesquiso, assim, novo. Faz tempo que eu não faço isso. E eu quis trazer aqui pra vocês, mas ao mesmo tempo eu queria testar essa câmera. Porque, cara, fazem seis anos que eu gravo vídeo pro YouTube e eu nunca tive uma câmera. Eu tenho uma GoProzinha ali, mas a GoPro Hero 6. Mas a GoPro dentro de casa é horrível, mano. Então eu nunca gravei com ela aqui dentro de casa. Sempre usei o meu celular, que é um J7 Pro. Foca aí, mano. Igual aquelas make, né? Que é um J7 Pro. E eu nunca tive uma câmera. Então eu quis testar. E eu espero que vocês tenham gostado. Tomara que a qualidade tenha ficado boa. O áudio é da câmera. Se não ficar muito boa, vou tentar gravar no computador na próxima. Só que fica um pouco escuro ali. Então eu não sei o que eu vou fazer. Tomara que tenha ficado bom o áudio. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Me siga no Instagram aqui na descrição. Tchau, galera. E até o próximo vídeo. E tchau. Peraí, peraí. Deixa o like, hein.